Falcon Jet, o super craque, a lação do ar, a centena do Rio Grande, que vinha de preto, cruz, santo, andré e bola é ouro. Tudo parando pela partida, foi dada a partida para o sexto pariu do programa, 2.000 metros, grava macia, prova especial, Falcon Jet. Aqui por dentro da ponta, greve, acto de Antônio, cabeça JF em segundo, Pedro, linha 2 em terceiro, Limit Jet, que o tordido em quarto, nos paus abudado em quinto, a cabeça mandrago em sexto, Bloodfather, o mais aberto que todos eles correm em sétimo, um correnteiro, Caribe, em o oitavo, Príncipe, Daniel, correndo em nono, a 2 e 3, vai o volar, a cabeça em último, correteu, pega a reta da lagoa na ponta, JF mantendo um correnteiro, greve, acto em segundo, Pedro, sem terceiro, Limit Jet, que em quarto, Bloodfather, tomou a quarto, tomou a terceiro, tomou a segunda, avança para fora, Bloodfather vai tentando a primeira sobre o competidor, JF, JF tem cabeça, Bloodfather, correndo em segundo, um correnteiro, dois corpos, agora o Pedro, sem terceiro, greve, acto em quarto, Limit Jet, que correndo na quinta, colocação, o Abu Dhabi, correndo em sexto, em sétimo, um dragon, atacado pelo Caribe, e bem depois, o Príncipe, Daniel, volar e tel, na ponta, JF, mantendo um correnteiro, oito, lamenta, Bloodfather, correndo em segundo, lá por fora, em terceiro, corre Pedro, Grave, acto, correndo na quarta, colocação, o Tordilho, Limit Jet, que lá por fora, correndo em sexto, depois vai o mandrago, o Abu Dhabi, Caribe, o Príncipe, Daniel, volar e tel, vão pela grande curva da prova, especial, o Falcon Jet 2020, na ponta, JF, JF, o ponteiro tem cabeça, pescoço, levantado para o cavalo, Bloodfather, correndo em segundo, aqui por dentro, Pedro, correndo em terceiro, o Limit Jet, que em quarto, que na facto, em quinta, o Abu Dhabi, pelo centro, em sexto, o Abu Dhabi, o Dragon, corre em sétimo, em oitavo, vai correndo o Caribe, depois o por fora, o Príncipe, Daniel, volar e o último, o Corre e tel, ao contornar, a curva de chegada, contorna a curva de chegada, e que entram pela rede final do sexto, o parque do programa, por junto, a cerca interna, o Ponteiro, JF, avança por fora, o Abu Dhabi, vai dominando, o Abu Dhabi, voltou por dentro, JF, os dois estão emparelhados, o Abu Dhabi, tem cabeça, JF, correndo em segundo, aparecendo o Abu Dhabi em terceiro, o Abu Dhabi avança por fora, vem junto com ele, mais pelo centro, o Caribe, o Caribe avança pelo centro, avança o Abu Dhabi, vai se defendendo, JF, não se defende mais, o Caribe tomou a ponta, vai sacando o cabeça, avança o Abu Dhabi, vem tentar na primeira colocação, o Abu Dhabi avança por fora, murchou as orelhinhas aqui por fora, também de orelhas, murchou as pontinhas, o Caribe tem cabeça, o Abu Dhabi vem fora, por fora, emparelhados por dentro, o Caribe, por fora, Abu Dhabi, por fora, Abu Dhabi, por dentro, do Caribe, a cabeça por cabeça, a cabeça por cabeça, que o Abu Dhabi tem cabeça curta, a força para o Abu Dhabi, Cariben, Príncipe Dario, Mondragon, Volare, Bloodfather, J.F. Dell, Petrograd, Vector, Lemp, Jetsky, Vitória de Abu Dhabi, Mágico, Cajem, 3 anos, Rio Grande Sul, Agnes Gold, incrível, esse cavalo, Agnes Gold, é incrível, um filho, mais uma vez, um filho do Agnes Gold, na fugaz e por Crimson Tide, Crimson Tide, criação do estúdio Reduzir, irmãos, propriedade do Aras das Estrelas, Tramendo RM, Lima, Joaquim Lenda, Henrique, tempo 2 minutos 03, 36, 2 mil metros, grama macio, outro da gávea.